GAMEPLAY 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 Boas GAMEPLAY, sejam bem-vindos a mais um Gameplay. Hoje trago-vos Greek Memories of Azur, um título produzido pela Navigant Entertainment e é do catálogo da Team17. Pelo que o vi e ainda não experimentei esta demo, trata-se de um jogo em que controlamos 3 personagens, parece-me um bocadinho o Trine ou Lost Vikings, acho que cada personagem tem a sua habilidade diferente Portanto, vamos experimentar aqui, jogar a demo, sim senhor, experimentar o que é que se trata, mais uma daquelas demos da Semana de Indies do Steam. Eu sei que tenho trazido muitos seguidos para o canal, provavelmente já nem estão disponíveis estes títulos, mas é isto, tentar-me dar-vos a conhecer mais algumas novidades que estão para jogar em breve. Então, que arte gira do jogo? O que é que estás aqui a fazer? Rato? Ah, também dá para jogar com o rato? E com o teclado? Ok, giro. Bom. Começa assim do nada o jogo, com tutoriais, ok. Personagem de trepa. Greek, não tenha medo. Não, não tenho medo. Ao que parece que desbloqueamos depois as próximas personagens. ali o cursor em baixo indica que estamos a controlar esta personagem. Vamos provavelmente conhecer as outras pelo caminho. Gráficos desenhados à mão, isto está muito bonito. Toma árvore, morra árvore, toma, toma. Ok? Toma poia, bora. Simbolo. Sinais. Vou-te encontrar. Como é que se dispara? Ah, tem que haver. Ok. Os monstros aparecem. Dá para apontar as setas, mas ainda não percebi como é que se dispara. Largando o botão? Não. Mais um jogo de side-scrolling 2D. Não sei o que é que se passa nesta altura do campeonato, mas eu sei que estou a adorar esta fase de jogos de side-scrolling. Estamos de volta aos velhos tempos. Do meu velho tempo de um amigo em que tinha montes de jogos de side-scrolling. Meu Deus. Parece que estamos um bocado saturados de mundos tridimensionais, não é? E parece voltar outra vez à moda. O 2D está cada vez mais bonito. Há cada vez árvores lindíssimas. Sistemas de parallaxe de fundo. Impressionantes. E este jogo tem mood muito interessante também. Para já, a jogabilidade está super refinada. Impressionante. Ok, os picos não é bom tocar neles. Temos um escudo-zit. Não deixamos responder. Bora. Oi. Se não é nada. O que isto vai partir tudo? Corre, corre. Oi. É mesmo assim. Muito gira as transições do jogo para estas cutzinhas. São simples, mas, obviamente, artisticamente muito bonito. Greek. Levanta. Está em português e tudo o jogo. Ok. Ok. Que lugar é esse? Não sei que lugar é esse, mas pelo menos... Dá para nadar. Ok. Para agarrar aqui as vinhas. Está bem. Vou perceber. Será esta a segunda personagem? Vamos salvá-lo. Para se juntar a nós. Então vamos lá. Até que enfim... Deixa eu te ajudar a sair daqui. Pronto. Está a português do Brasil. Já percebi. Então vai. Ajuda lá aí. Ah, já continuamos a segunda personagem. Ok. Como eu disse, características diferentes. Personagem melee. Se eu mudar para outra personagem em tempo real. Cá está. Faz lembrar o Lost Vikings. Espera que eu abra a porta. Ok. A outra personagem tem duplo salto. Esta é plano no ar. RB. Como é que é? Ah, queria plataformas. Já percebi. Mas agora bate aqui a cabeça. Ok. Foi o suficiente. A jogabilidade está muito gira. Esta personagem é um bocado mais complexa que a outra. Os tiros vão ter com os inimigos. Parece-me. Basicamente isto é... Estrói. Basicamente a nova... Parte. A outra personagem está lá. Dá para trocar a mesma. Se quiséssemos. Ok. Mesmo que a personagem é longe. Não temos que andar sempre juntos. Será que quando elas se juntam andam as duas ao mesmo tempo? Uma ao lado da outra? Vamos ver. Ok. Bora. E agora assim já podemos trocar. E estamos juntos. Estamos juntos. Ok. Então... Muito... Ai. Ai. Então... As personagens são independentes. E se carregámos no gatilho... Controlamos as duas ao mesmo tempo. Imitam-se. Será que ataca? Não. Aí temos que mudar. Só que está ativa é que controlamos. Bora. Ok. Tu ficas aí. E eu vou aqui. E eu vou aqui. Ok. O problema dela é que os ataques gastam. A barra gasta se temos que recuperar. Já percebi a mesmo tipo. Ok. Vamos primeiro chamar a outra personagem. Então. Não deu? Ah. Já percebi. Era por cima. Onde é que vamos? Opa. Temos de ter reflexos para trocar de personagens. Bora aos dois. Bora aos dois. Ok. Vamos empurrar aqui isto. Isso. Não. Ah. Deixei outra personagem agarrada à cena. Ok. Ah. Ah. Outra personagem podia ter um bocadinho mais do outro. Tudo bem. Tudo bem. Pronto. Valeu. Até agora. Como é que é? Dá para chamar? Ah. Ok. Dá. Dá para chamar a personagem automaticamente. Ok. Fiz. Temos controle direto. Ou então. Ou então chamamos a personagem. Deixei. 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 de lags. Para já dá. Acho que tivemos 1000 em cima deles. eles. Saímos. Muito bem. Eipa. Está muito giro este jogo. Ou seja. Não temos controle sobre a personagem. mas podemos fazer com um salto. Não dá. É para fazer atacar. Ok. Deste modo. Deixei. Estamos a ir sempre em frente. Não sei se é para vir para aqui ou não. Parece que esta máquina precisa de mais luz engrenagens para funcionar direito. Já percebi que temos que apanhar engrenagens. Os caras aparecem as as suas ambas. CIDADE NO BRASIL Façamos. Não sei se é que é isso. Oh! Duas borrachas. Umisin при linedezas. é isto alguém está presa onde é que andas vamos uma engrenagem está aqui já isto não é, salvar os jovens, ah é gravado ok tem aqui uns toques de metroidvania exploração, não sei se será assim muito linear ou não mas bolas ai caguí bem então tudo ok quando ele começa a cair bem de qualquer forma temos que atar as duas personagens não estou a soro ok já passou então vamos entrar aqui e ver a outra personagem está lá agarrada ainda à manivela portanto ok está ali uma engrenagem vejo que é necessário mas como é que eu faço sozinho eu se calhar devia meter estes passos deles é impossível eu tenho que ir buscá-la porque porque não dá hipótese deixei-la lá coitadinha agarrada à manivela aqui é para gravar ah, eu também estou a ser idiota mas claro o jogo tem sempre razão claro então e tu agora sobes pronto agora podemos ir os dois o primeiro lugar é este lado jogar aqui com este será? ok e agora tu só isto ah, mas não dá então vamos dar aqui a volta se calhar então esta personagem aqui deste lado e tem aqui uma manivela o que é que isto faz? desce a escada ok e vamos buscar a engrenagem que está aqui quer dizer está fechada na mesma temos que dar mais uma volta por cima e portanto nossa amiga à partida já tem aqui não nem foi preciso a escada ok, ela está-se a defender defendes-te bem? defende-te pois quando a deixamos sozinho defende-te bem bora dá para subir mais ok é melhor não meter com aquele ainda certo? estamos juntos novamente está sem energia ela defende-se muito bem quando está sozinha então acho que estamos os dois juntos aqui acho que está aqui e esta menina será que dá? opa com este tipo aqui pois vai dar a janera claro a gente vai dar a mesma e apanharmos então a engrenagem que era necessária e estamos a sor então tenho receio de passar por este senhor bom, já sabia já sabia que ia chegar por aqui fim de jogo continuar o que é que isso implica? vamos começar aqui outra vez muito bem mas já deu para perceber eventualmente temos uma terceira personagem já não sei se está disponível ou não na demo mas dá para perceber então o que é que é este Greek Memories of Azur está muito engraçado mais um jogo que eu quero jogá-lo jogo de puzzles combinação entre personagens cada um com o seu ataque curioso para saber o que é que a terceira personagem nos vai trazer ao jogo mas isso ficará então para mais tarde quando o jogo for lançado estou aqui a ver no Steam que está disponível 17 de Agosto já não falta muito falta um mês e meio ou dois meses para o lançamento deste jogo está com um excelente aspecto digam nos comentários o que é que vocês acharam deixem um like para apoiar este vídeo e vemos-nos no próximo grande abraço Sous-titrage Société Radio-Canada Amém.